Distância Tem duas razões Vamos pensar assim Um filho que sai da casa dos pais Ele foi criado pelos pais Se bem ou mal aqui não importa Mas ele foi criado E uma vez que ele foi criado Ele em dado momento da sua vida Ele vai se afastar desse núcleo familiar Por que que ele se afasta? E eu consigo ver Dois motivos principais O primeiro é quando há um afastamento natural E o segundo é um afastamento Forçado O afastamento natural é porque chega um momento Que o cara é grande demais pra ficar naquela casa E é desejável que ele saia Porque ele amadureceu E como ele amadureceu Ele precisa sair Ele precisa ir para outro lugar Onde ele vai começar uma vida independente Ele ganhou independência intelectual Ele precisa sair de casa Há experiências e há maturidades Que ele não ganha enquanto ele estiver Debaixo do teto dos pais Ele precisa sair Essa saída é natural Porque ela é abençoada pela mãe Abençoada pelo pai A relação continua Mesmo que ele não esteja mais Tão preso Tão próximo dos seus pais Ele vai estudar fora Ele vai trabalhar fora Ele vai Muitas vezes ele vai começar uma nova família Quando ele começa uma nova família Ou quando ele trabalha fora Ou quando ele ganha novas experiências Ele tem um outro tipo de vida E há pontos na vida dele Que nunca amadureceram antes Que aí ele começa a amadurecer Cara, na igreja não é muito diferente A gente tem uma filiação A gente tem pessoas que funcionaram Como nossos pais na fé E em dado momento Esses filhos na fé Precisam se afastar dos seus pais Não dá pra você Papai Líder de igreja Ficar sentado igual uma galinha Em cima do ovo Cara, o pintinho já nasceu Deixa o cara ir Ele vai se afastar um pouco de você Você vai perder um pouco do controle Do que ele tá vendo Do que ele tá ouvindo Do que ele tá Do que ele tá produzindo Do que ele tá entendendo Mas é necessário Porque ele não vai amadurecer Em certos pontos da vida dele Se ele não sair de baixo Da sua mão Você tem que deixar ele ir Ele precisa ir O afastamento natural é desejado E ele é desejado Porque ele produz crescimento Há pontos do crescimento Que só se obtém sozinho Porque você vai fracassar E é no fracasso Sabe, os pais que protegem os filhos do fracasso Eles tão fazendo um desserviço pros filhos O fracasso é um grande professor na vida Na vida espiritual também A nossa dificuldade de aprender Se estabelece nisso Em errar E aí Ficar humilde Porque sem humildade A gente não aprende E essa humildade Vem às vezes do fracasso Espiritualmente falando Os pais precisam liberar os seus filhos Cara, vai Vai fazer o que você tem que fazer Vai construir sua vida com Deus Distante Quando o filho sente Que não tá dando conta Ele liga pro pai Pai, não tô dando conta Não tô conseguindo Pai, preciso de dinheiro Pai, preciso de ajuda Pai, preciso de um braço amigo Pai, preciso jogar futebol Pai, preciso de um lugar pra passar a noite Sei lá O cara fracassou tanto Que perdeu tudo E o pai ainda o acolhe Porque a relação se mantém Houve paz na hora de sair Haverá paz na hora de voltar Espiritualmente é a mesma coisa A nossa vontade É que haja um retorno das lideranças jovens Pra comunhão Com as lideranças antigas Se isso precisa acontecer Os pais tem que sentir paz em deixar os filhos irem Pra sentir paz porque eles voltem Porque senão há choque E há choque quando há o segundo tipo de saída Que é a saída não natural, digamos assim Às vezes Os filhos deixam seus lares De uma forma destrutiva Eles deixam seus lares de uma forma que vai deformar o caráter deles O distanciamento antinatural Ele é perfeitamente visível na pessoa de Caim E se você quer saber o que eu penso a respeito disso Tem uma série chamada Cosmovisão Cristã Aqui no meu canal Que eu falo sobre os filhos de Caim E a distância de Caim do seu pai Adão E tudo que Caim construiu na sua cidade Enoque Foi distante dos seus pais Não havia relação Ele nunca mais voltou pra casa E há muitos filhos que são assim Eles saem magoados com seus pais Entenda pai e filho Que numa relação O filho é culpado Pela destruição da relação Mas o pai É talvez mais culpado do que o filho Porque no pai deveria morar a sabedoria de acolher A dificuldade da infantilidade Daquela rebeldia natural Do jovem quando começa a crescer Do franguinho quando o Crispora E começa a ficar bravo e brigar com o galo O galo deveria entender Cara, ele tá crescendo É natural que ele fique um pouco mais aguçado Se eu esmagá-lo ele vai me odiar Então vamos andar juntos Vamos aprender a coexistir Enquanto duas novas lideranças Você tá crescendo E eu já estou estabelecido Vamos aprender a coexistir E aí você pode até dar pra ele Aquela liberdade de se afastar Mas você não deu Você prendeu Você segurou Você impôs a ele O seu estilo de vida O seu estilo de guerre O seu estilo de adoração O seu estilo de entendimento da Escritura Você impôs a ele Impôs a ele uma cultura Que é diametralmente oposta Aquela que ele tá absorvendo Que ele tá desenvolvendo Você impôs Você esmagou Você pressionou E aí ele te odeia Ele se afastou de você Você não deu a ele voz Enquanto ele crescia Ele aprendeu a ter voz A própria maturidade Deu a ele voz Então é algo que é natural dele Que é algo dado por Deus Há uma profecia nele Que é dada por Deus Há um entendimento nele Que é dado por Deus Profecia não no sentido De profecer ao futuro Mas é um falar por Deus Que brota do coração dele Da experiência dele com Deus Mas você mandou ele se calar E obrigou ele a falar Suas próprias palavras E aí o que acontece Vocês se chocam E há um distanciamento Antinatural Nesse distanciamento Antinatural Você pai Não tem nenhuma herança Pra deixar pro seu filho Porque ele não vai voltar Pra casa E aí ele nunca vai construir Com a riqueza Que você acumulou Entenda uma coisa Você que é uma liderança Mais antiga numa igreja Pra quem é que você construiu Essa bela estrutura Pra quem é que você construiu Esse belo serviço de som Pra quem é que você construiu Esse ministério de louvor Pra quem é que você construiu Esse CNPJ Ok com a justiça Pra quem é que você construiu Essa igreja É pra você Cara se a gente não consegue Levar riqueza segundo a carne Quanto mais riquezas espirituais Aquilo que a gente edifica Enquanto estrutura Aquilo que a gente edifica Enquanto ministério local Ou mesmo mais amplo Ministérios regionais Ministérios nacionais Internacionais Whatever Você não vai levar Nada disso Pro túmulo Quando o Senhor te chamar Te recolher Ele quer você E o que toda essa estrutura Ajudou você a amadurecer Na relação com ele Mas todas as coisas Vão ficar Você constrói Uma estrutura de igreja Uma estrutura de serviço Pra que a próxima geração Tenha mais do que você teve Isso é exatamente igual Um pai que enriquece E deixa uma herança Pros filhos Se o pai enriquece Ele vai usufruir Dessa riqueza Na velhice Pra ter conforto e saúde Mas depois que ele partir Ele não vai levar nada E mais Ele não vai destruir nada Tem muito pai Deixando herança Pro cachorro Tem muito pai Deixando herança Pra caridade Porque destruiu A relação com o filho E o filho é um idiota Ele detesta o filho Mandou o filho embora Por que isso? Porque houve Conflito nas gerações O jovem precisa aprender A ser humilde Pra entender Que ele é demasiado rebelde Demasiado aguçado Ele Ele Acha que tá certo O tempo todo E aprendeu com a cultura Desse tempo Que desconstruir É a maneira de viver Ele não quer edificar Em cima do que os pais dele Fizeram Não quer Mas os pais também São opressores São prisionais Eles Apertam o cara E não conseguem Deixar ele viver Aquilo que ele tá Amadurecendo em Deus Então você tem um conflito Bizarro Inútil Completamente inútil Pra igreja O cara mais novo A liderança mais nova Precisa Entender Que ele precisa ser humilde Se ele não for humilde Ele não volta pra casa Mas pais Vocês precisam ser pastorais Vocês precisam ser amorosos Porque vocês não são Vocês não nos acolhem Nas nossas fraquezas Vocês não nos acolhem Na rebeldia natural Da nossa idade E da nossa cultura Vocês não são a fonte De sabedoria E de acolhimento Que nós precisamos Então tá havendo um choque Eu sou rebelde Endurecido Agressivo E meu pai Não me acolhe Vai acontecer um afastamento O afastamento Me ensinou muitas coisas Eu vi muitas coisas No afastamento Me deu visão Me deu um entendimento Mais geral Mais Talvez holístico Se cabe essa palavra Mais holístico Então o afastamento Me deu uma visão Mais holística Dos contextos Eu entendo a cultura Eu enquanto liderança jovem Eu entendo A cultura Muito melhor Do que os meus pais Muito melhor Porque eu vivi nela Eu mergulhei nela Mas os meus pais Entendem a igreja Muito melhor que eu Eles entendem a estrutura Que eles construíram Mas eles construíram Pra que meu Deus do céu? Eles construíram Pra que a igreja Morresse na mão deles? Pra que quando eles partissem A gente fosse obrigado A construir tudo de novo Do zero? Não Eles construíram Pra que a gente herdasse Toda a riqueza Que os pais conquistaram Na palavra Eles conquistaram Na estrutura Foi pra que nós herdássemos E continuássemos O trabalho deles Mas se não houver Acolhimento desse lado E humildade desse lado Nada vai acontecer A metáfora da família Humana Funciona muito bem E talvez a gente tenha Problemas com os nossos Pais espirituais Porque a gente tem Problemas com os nossos Pais Segundo a carne Nós somos órfãos Ou nós somos abandonados Pelos nossos pais mesmo Por causa disso A gente tem muita dificuldade Em se relacionar bem Com os nossos pais espirituais A cultura desse mundo Tá trabalhando Pra produzir O cumprimento Das profecias Jesus fala Que no fim dos tempos O amor Se esfriará De quase todos E isso Por causa da iniquidade A iniquidade Se multiplica Iniquidade Pra Deus É Quando você Estabelece Um novo padrão Deus tem um padrão De comportamento Deus tem um padrão De mentalidade Mas você Por causa do pecado Por amar o pecado Você quer estabelecer Um novo padrão De comportamento Os pais Têm sido iníquos Porque eles querem Viver prazer Ao invés De trabalho Eles querem Obediência Muitas vezes Cega Ao invés Da compreensão Que é necessária Em certas fases Da vida E eles fracassam Porque um pai Que não quer trabalhar E não quer se esforçar Que não quer ter labor Ele tá falhando E sendo iníquo Ele tá estabelecendo Um padrão Diferente Do que Deus Exige O padrão Para um pai No ponto de vista De Deus É que ele seja Sábio Amoroso Governante Do seu lar E todas essas coisas Que a escritura nos diz Mas principalmente Num momento Em que falta amor O pai tem que Sobejar amor Pra compensar A dureza Do coração Do filho Que se tornou Mais rebelde Mais difícil De lidar Mais intratável Só que Se o pai Demonstra amor Depois Demonstrar autoridade É natural Porque a gente Naturalmente obedece Quem nos ama Mas quando não há amor A autoridade é imposta E se ela é imposta Ela fere E já que é um novo Padrão de mentalidade O amor não cabe Nesse padrão de mentalidade É preciso que haja Arrependimento verdadeiro E se for necessário Um choque pra isso Que haja choque Permanecer distantes Nós não podemos Permanecer afastados Nós não podemos É preciso Que haja aproximação E acredite Esse choque Se ele for feito Em acolhimento Não tolerante Da parte dos pais Em uma obediência Revolucionária Por parte dos filhos Acontece um choque E acontece cura depois Vão brigar Vão se desentender Vão apontar os defeitos Do outro Vai ser uma lástima Vai ser uma brigaiada Mas depois Vocês vão se entender Vocês vão falar Ok A gente ama a mesma coisa O que a gente ama? A gente ama a nossa família A gente ama a nossa igreja A gente quer que essa igreja Se construa Vamos continuar? Vamos Então me perdoa Me perdoa E aí vocês dão as mãos E os pais voltam A abençoar os filhos Os filhos voltam A obedecer aos pais Isso é natural Isso é desejável Igreja é isso Lideranças jovens Lideranças jovens Se arrependam da rebeldia Lideranças velhas Se arrependam Da dureza do coração Da intransigência Do caráter de vocês E aí Deus vai obter Aquilo que Malaquias fala Coração de filhos Convertidos aos pais Coração de pais Convertidos aos filhos É isso que eu desejo Pra minha igreja É isso que eu desejo Pra você que me assiste É isso que eu desejo Pra próxima geração Da igreja Um abraço Valeu Falou E até o próximo vídeo Quando ele sair E até o próximo vídeo